Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês, pessoal, um vídeo sobre a Grande Guerra de Nathlan contra o Abismo e sobre o Plano da Arconte pra salvar a nação. Esse vídeo, ele faz parte da análise do Ato 2, tá? Então, pra quem tava esperando, um vídeo dedicado apenas de análise sobre o Ato 2, não vai ter. A análise do Ato 2, ela vai ser particionada e eu vou abordar apenas os assuntos mais interessantes, como esse que a gente vai discutir aqui hoje. Portanto, sim, bora pro vídeo, mas antes, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like também, ativa as notificações, porque senão o YouTube não te recomenda nada. Tamo junto e vamos nessa! E vamos lá! Há 500 anos, como já é de conhecimento da maioria de vocês, aconteceu um dos maiores desastres de Teivate, que foi o Cataclisma de Klaeiria. Nesse evento, o Abismo, ele tomou conta do continente, levando as pessoas ao mais puro desespero e caos. E por mais que as nações, no geral, tenham conseguido lidar com o Abismo nessa época, Nathlan teve bastante dificuldade. Na época que as forças abissais estavam pra invadir Nathlan, a história fala que as tribos não viviam em harmonia. Mas Zera, então como é que as tribos se uniram ali pra lutar contra o Abismo? E bom, o responsável por fazer essa união, por um lado, foi um guerreiro sem tribo chamado Tenok. Tenok, quando viu que uma nuvem negra estava se aproximando de Nathlan, ele tentou fazer uma espécie de irmandade com alguns guerreiros das seis tribos pra entrar em guerra. A primeira pessoa que Tenok chamou foi a guerreira Wanjiru, do Coletivo da Fartura, uma antiga companheira de viagem de Tenok, que odiava, que estava cansada das disputas que aconteciam entre as tribos. Depois de Wanjiru, o guerreiro que foi chamado para o grupo, para a Irmandade, foi Menilek, do Clã das Plumas de Flores, e aceitou a proposta de braços abertos. Já Sanhashi, dos Mestres do Vento Noturno, quando foi convocado, só aceitou a proposta de entrar pra Irmandade, porque no passado ele tinha tomado um couro pro Tenok. Agora o jovem experiente Burkina, dos descendentes das copas, quando foi chamado, ele aceitou a se aliar a Tenok, porque ele sonhava em trilhar o mesmo caminho do guerreiro. Depois de Burkina, o quinto a se aliar a Tenok foi Sunjata, o chefe dos Filhos dos Ecos na época, que tinha votado anteriormente pra Arconte Pyro expulsar o Tenok da sua tribo. Sunjata se juntou a Tenok, porque ele achava que essa guerra contra o abismo seria a última que a sua geração iria enfrentar. O último a se juntar a Tenok foi o seu grande rival, o enorme Tupac do Povo das Termas. Tupac lutou por várias vezes contra Tenok no passado. Esses dois eu diria que, tipo, eles eram como se fosse ali Naruto e Sasuke, sabe? Goku e Vegeta. Algo nesse tipo. Uma coisa engraçada sobre o Tupac é que, por ele ser muito grande e pesado, ele não tinha, ele não possuía um aliado sauriano como os outros guerreiros da Irmandade. É o que, Zera? Os outros guerreiros tinham, tipo, um sauriano, como se fosse um Pokémon mesmo? Um parceiro? Tipo Ash e Pikachu? É, é isso mesmo. Cada um dos guerreiros do grupo de Tenok possuía um colega sauriano. A propósito, o aliado de Burkina, dois descendentes das copas, é o chefe que a gente enfrenta hoje. E um cassauro com gamato. O outro chefe de Natla, o Cuxauro, chamado Nogobol, não sei se a pronúncia correta é essa, mas vocês estão ligados. Quem é esse bicho? Ele foi o parceiro de Menelec, do Clã das Plumas. Enfim, depois que essa Irmandade foi estabelecida, a história fala que Tenok partiu para lutar contra o abismo. Essa guerra de Natla contra o abismo, pessoal, foi muito complicada. Principalmente porque Natla não possui linhas leis profundas. E bom, as linhas leis servem como meio, como uma forma ali de proteção. Então, quando Natla foi invadida, dizem que a nação foi afetada de diferentes formas. Na região do povo das Termas, a água foi contaminada, no território dos filhos dos Ecos, uma lama tóxica surgiu do subsolo, ventos negros varreram as terras do Clã das Plumas de Flores, e assim vai. Tipo, esse ataque que o abismo fez contra Natla, ele pareceu até ser um ataque projetado para cada tribo. Por mais que o abismo não seja inteligente, né, mas ele conseguiu fazer isso. Conseguiu afetar as regiões diferenciadas ali das tribos por diversos meios. Como deu pra ver em uma quest de mundo, na região dos Filhos dos Ecos, o abismo foi selado por alguns pilares de Flogisto, e graças ao ancião Traori, dos Filhos dos Ecos, e a dois canherianos chamados de Zephania e Irizar. Eu vi que algumas pessoas se surpreenderam com essa quest, porque, bom, canherianos ajudando o povo de Natla durante o cataclisma, pode parecer ser um pouco estranho, né, porque os monstros vieram justamente de uma canheriana, a Enidonti, mas quem acompanha a Lore sabe que isso não é bem uma novidade. Tipo, o povo de canheria mesmo teve que lidar com os monstros abissais. Então, ver canherianos ajudando, membros ali das tribos, é normal. No final desse embate contra o abismo pessoal, Natla conseguiu sair vitoriosa, mas muitas vidas se perderam no caminho. Inclusive, todos os heróis da Irmandade de Tenok chegaram a morrer. Eu acho que o mais certo a se dizer sobre essa guerra é que, assim, Natla teve uma vitória superficial, porque as coisas na superfície foram resolvidas com o tempo, com muita dificuldade, né, mas foram resolvidas. Agora, no subterrâneo, não. Porque depois de ser expurgado da superfície, o abismo foi enviado para o subsolo. Então, o que aconteceu? Ele começou a invadir o Reino da Noite, que é uma espécie de mundo que funciona como as linhas-lei de Natla. E é aí que entra o problema. Como o Reino da Noite é semelhante às linhas-lei, se ele for completamente tomado pelo abismo, é tchau para Natla. Por isso que eu disse para vocês que a guerra foi vencida de forma superficial. Na época do cataclisma, o povo de Natla acreditava que a sua nação teria cerca de 500 anos até o Reino da Noite ser totalmente perdido para o abismo. Então, o que o povo e a Arconte fizeram para tentar resolver esse problema? Há 500 anos, quem era a Arconte pai de Natla era a Mavuica. Então, o plano que ela pensou para salvar a nação foi o seguinte. Ela entraria na chama sagrada para morrer de forma antecipada e retornar 500 anos depois. Nesse meio tempo, a força do Yaobi de cada tribo seria restaurada para os Yaobi escolherem um herói para lutar na guerra novamente. Só que os heróis escolhidos, eles teriam que ter o mesmo nome antigo dos seis heróis do passado. No caso, o mesmo nome do Tupac, Minilek, Burkina e etc. De acordo com o plano de Mavuica, as seis tribos deveriam estar completamente restauradas quando ela despertasse. Tendo os seis guerreiros já sido escolhidos, mas não foi isso que aconteceu. Assim, os guerreiros foram escolhidos, herdaram os seus nomes antigos, os nomes dos heróis do passado, mas eles não ficaram sabendo sobre o plano da Arconte. E isso provavelmente aconteceu por conta da influência do abismo sobre o reino da noite. Se você tá gostando desse vídeo, cara, por favor aí não se esquece de hypar esse vídeo. O Hype é uma ferramenta nova do YouTube, eu já falei sobre isso diversas vezes aqui no canal, mas é uma ferramenta que ajuda muito criadores de conteúdo que são pequenos, como é o meu caso. Pra você hypar, abaixo você tá no celular, tá? E aí você passa a aba dos comentários, você vai ver aí facilmente o botão de hypar. Você clica nele, você pode fazer isso três vezes, então se possível, faz isso aí, por favor. E se possível também, vira membro do canal pra dar aquela moral pro Zeraverso também, porque o apoio de vocês é o que mantém esse canal em pé. Mas voltando agora pro assunto. Então, meu povo, pros guerreiros escolhidos conseguirem as informações sobre o plano da Arconte, o que é que eles têm que fazer pra isso acontecer? Bom, eles têm que estabelecer uma forte conexão com o seu nome antigo. A Mavuica meio que ajudou os heróis da atualidade a fazerem isso, e os que despertaram até agora foram a Mualani do Povo das Termas, Kynishi dos Descendentes das Copas, Shilonen dos Filhos dos Ecos e Ansan do Coletivo da Fartura. Portanto, fazendo as contas, né, faltam aí dois heróis a serem despertos. Por zera então, a questão pra resolver esse negócio aí é fácil, né? É só a Mavuica chamar os heróis e acabou-se começar o plano. E bom, não é bem assim. Tipo, a Mavuica sabe quem são as pessoas que foram escolhidas, mas ela não pode chegar, chamar a pessoa e acabou-se. Porque o processo de despertamento, ele tem que ser algo natural. Se ele acontecer de forma precoce, pode ser que o herói, ele não consiga despertar todo o potencial do seu nome antigo. Os heróis que faltam despertar hoje, eles pertencem às tribos Mestres do Vento Noturno e Clã das Plumas de Flores. Todo mundo já deve imaginar que a heroína, a representante do Clã das Plumas de Flores seja a Shaska e eu acho que vai ser ela mesmo. Mas assim, eu não descartaria a possibilidade da Royal Vest meter um personagem novo. Por essa lógica, pensando na Shaska como a representante do Clã das Plumas, então a representante do Mestre dos Ventos Noturnos vai ser a Ciclale. Bom, isso é o mais óbvio, né? Mas e se não fosse ela? E se o representante fosse o Ororon? E sabe por que eu penso que pode ser o Ororon? E seria até mais interessante? Porque ele tá do lado do Capitano, aparentemente. Seria muito da hora se um dos heróis escolhidos não tivesse necessariamente do lado da Arconte no início. Tipo, o pessoal então teria que convencer ele. Se bem que a gente nem sabe as motivações ainda do Ororon com o Capitano. Mas enfim, acho que vocês entenderam a minha ideia. Zera, supondo que o Ororon seja o escolhido e ele termine não despertando devido a sua suposta aliança com o Capitano. E aí, como fica? Bom, aí é embaçado. Porque os heróis precisam despertar, todos eles, pra poder a Mavuica iniciar o seu plano. Cada herói, galera, possui uma função extremamente importante no plano da Mavuica. A Moalane, por exemplo, que é portadora do nome Umoja, que significa União, vai ser a responsável aí por unir as tribos pra salvar Natlin. A respeito da função dos outros heróis, a gente não sabe ainda. Mas pelo menos o nome antigo do Kinsh já foi revelado e é Malipo. Que parece que tem a ver com fogo aí meio diferenciado. Agora, o que isso significa pro plano, infelizmente a gente não sabe. Acredito que só vamos descobrir no futuro. E bom, meu povo, é isso. Agora o viajante e a Mavuica tem menos de um ano pra encontrar, pra fazer os heróis despertarem. E se isso não acontecer, aí o bicho vai pegar. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, aí não se esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade, é isso. Até a próxima.